Vamos falar de mais coisa boa? Vamos lá? Vamos abrir mais um? Pois é, nesse handbox aqui, a gente abre esses pacotes. Olha, já estou sentindo o cheirinho do tinteiro, hein? O cheirinho do tinteiro inteiro. Olha só, gente. Esses pacotinhos roxos, hein? Maravilha, né? Veja bem. C.S. Lewis. Cara, eu não tenho nada de C.S. Lewis ainda. C.S. Lewis ainda. O autor que tanto amamos. O livro mais importante de todos os tempos. C.S. Lewis. Livro sagrado a C.S. Lewis. Bom, tem que conhecer os materiais de C.S. Lewis. Conheço pouquíssimo sobre C.S. Lewis. Sei do combate C.S. Lewis a questão do comunismo da época dele, do marxismo. Bíblia sagrada ela mesmo, só que com uma questão. Essa aqui é a Bíblia. Ela é NVI. E essa Bíblia aqui, eu vou ler a Bíblia inteira novamente, em 2023, através desta Bíblia de estudo aqui. Bíblia de estudo não. Dessa Bíblia sagrada. Ela não é de estudo. É uma Bíblia... Eita! Misericórdia. É uma Bíblia comum. Foi sem querer, gente. É uma Bíblia comum, né? Na tradução NVI. Na tradução NVI. Gente, que Bíblia bem feita. Olha só isso aqui, ó. Essa é a famosa leitura perfeita. Essa é a famosa Bíblia. Leitura perfeita. Essa vem na letra gigante, ó. Leitura perfeita. É perfeita toda, né? Não só leitura, não. E detalhe, gente. Essa capa. Thomas Nelson. Essa capa. Olha esse couro. Olha esse couro. Olha o couro costurado. Olha. Toda costurada. Tá vendo aí? Eu tô olhando ali pra ver o monitor. Toda costurada. Olha que beleza de Bíblia, gente. Que belezinha de Bíblia você tem aqui. Muito boa, hein? Observe. Olha só. Leitura pessoal. Leitura perfeita mesmo. Que letra. Magnífica. Som do capitalismo. Que letra magnífica. Qual é a ideia? Eu precisava de uma Bíblia que não fosse de estudo. Porque essa Bíblia aqui eu não vou levá-la pra igreja. Porque ela é NVI. E as Assembléias de Deus não costumam usar a NVI nos cultos, certo? Mas a minha ideia é a seguinte. Eu tenho lido a Bíblia inteira em ordem cronológica. Agora eu quero ler ela em ordem canônica novamente, como antigamente. A dica aí pra vocês verem em ordem cronológica. Gente, que esmero. Que trabalho, hein? Muito bem feita. Molinha, ó. Ó como é molinha, ó. Ó. Mas sei que couro bem trabalhado, gente. Isso aqui é couro, pessoal. Olha. Será que isso aqui é couro legítimo? Acho que sim, viu? Muito parecido com o da Topso, do colecionador, que é esplêndido. Só que aqui tem uma cor mais escura. Olha, gente, que linda. Que coisa mais linda. Hoje mesmo eu começo a leitura e, aliás, já estou atrasado alguns dias, né? E eu quero ler o ano inteiro a Bíblia Sagrada nesta versão NVI. Eu quero ler a Bíblia Sagrada o ano inteiro nesta versão NVI, gente. Muito boa, né? Muito boa. Pô, essa aqui, essa aqui eu vou, eu vou devorar essa daqui. Eu vou devorar essa daqui. Parece que deu uma travadinha aí no vídeo. Foi. A versão chamada de leitura perfeita, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. Olha o que que é a leitura perfeita, ó. Ela é boa de ler, mas eu não gosto de fazer isso aqui. Eu não faço nenhum livro, nem livro. O cara chegou aqui, cara. Fiz isso com o meu livro, eu dou na cabeça dele, hein? Olha só isso aqui. Não sei se dá pra vocês perceberem bem. Esse papel amarelo, eu amo demais. Esse papel amarelo, eu amo demais. Olha, olha, olha essas letras. Olha essas letras. Gente, ela é muito boa de ler. Ela não é simplesmente uma letra gigante. O formato de letra é desenvolvido pela Thomas Nelson americana exclusivamente pra que seja confortável, prazerosa a leitura. É muito bonita a fonte. Bíblia, por isso é uma leitura perfeita, pessoal. Por causa da fonte. A NVI é uma das melhores versões, na minha opinião, uma das melhores versões de Bíblia. Deixa eu colocar aqui esse negócio aqui. A NVI é uma das melhores versões, traduções de Bíblia. Não é, ela não é a NIV, que é a versão internacional americana. Não. Ela é uma versão feita com um pouco do viés da NIV, mas não é ela. A comissão aqui teve vários organizadores aqui no Brasil, inclusive de Rússio Pechete, saudoso Rússio Pechete. Também do Luís Saião, que ainda vive, graças a Deus, e continua produzindo. Por exemplo, aqui nós temos uma nota sobre a fonte, que diz assim, aqui precisa nem de óculos. Uma nota sobre a fonte. A fonte usada no miolo desta Bíblia é a leitura perfeita. E foi comissionada pela Zondeva, uma divisão da Herp College Christian Publish, grupo que também controla a Thomas Nelson Brasil. Ela foi desenvolvida em Arcos, na Dinamarca, por Klaus Kikogi e Rendi Rendi. Agora que tem uns nomes, está meio difícil de ler, hein? O design é inspirado na proposta da nova versão internacional, NVI, de ser uma tradução moderna e que traz ao leitor a versão mais fiel possível do texto bíblico. O objetivo dos criadores da fonte leitura perfeita foi refletir essa rica tradição de ter um texto fiel, claro e de fácil leitura, ao mesmo tempo em que integra os melhores avanços em tipografia de bíblias modernas. O resultado é uma fonte singular, moderna, bonita, clara e legível, em qualquer tamanho, perfeitamente em sintonia com a nova versão internacional. Portanto, é uma fonte criada por irmãos dinamarquês. Fonte. Fonte que eu estou falando, vocês sabem, né? O tipo de letras. O tipo de letra é utilizada aqui. O tipo de letra que é utilizada aqui, tá, pessoal? Não é fonte dos textos originais, não. E, olha, muito bom aqui o texto também. Muito lindo. Olha as diferenças de tradução, quer ver? Você pega a revista corrigida, tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você pega a versão NVI, tá? No princípio, Deus criou. O que a gente vem primeiro, né? Os céus e a terra. Na revista corrigida. E a terra era sem forma e vazia. Na NVI, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é visto corrigida? Pairava. Disse Deus, haja luz. Houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. É muito interessante, né? Ele traz aqui embaixo as variantes textuais. Possivelmente gargantes. Gigantes. Ou homens poderosos. Sem óculos aqui. As nótulas textuais de variantes são pequenas. Amei. Ah, aqui eu vou ler a Bíblia inteira nela. Ih, rapaz, essa Bíblia aqui eu não marco não. É que ela é muito boa e muito linda. Um produto de qualidade. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo para vocês adquirirem com a gente. Dos livros que a gente indica, sempre pôr os links na descrição. Olha, os textos poéticos escritos no formato poesia. Eu escolho uma versão de Bíblia para decorar o texto. Eu não decoro tanto texto, mas eu escolho uma versão de Bíblia para decorar o texto. A versão de Bíblia escolhida por mim é a revista corrigida porque eu sou assembleano. Mas eu costumo escolher todo ano uma versão de Bíblia para ler a Bíblia. No final das contas, vou ter lido a Bíblia em várias versões. E não é só para ter, ah, cheguei e li tantas vezes. Não, não é por isso. Não fico contando mais as vezes. Eu contava antes. Mas a ideia é conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei, do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vocês sabem quem falou isso, né? Olha a NVI, gente, como é clara. Você pega a versão antiga daquela, compara com esta. Olha como é clara, olha a clareza que você tem aqui. Aqui, nós temos o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7. O Romanos é o melhor livro para você entender sobre santificação e justificação. Aqui você tem a ilustração, a ilustração do casamento e a luta contra o pecado. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Note que Paulo também sofreu que nem você. Essa guerra interna. Quero fazer o bem, mas quando eu vou fazer o bem e o mal, já está ali comigo. Entendeu? E fica aquela briga, aquela guerra. E é difícil para mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele fala isso, olha só, ele diz assim. Quem me livrará do corpo... Miserável homem que eu sou, versículo 24. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? A tradução NVI dá uma inclinadinha pensando na sua compreensão. Mas a revista Corredida diz. Quem me livrará do corpo desta morte? Por causa de uma cultura que tinha, né? De alguém que ficaria preso ao corpo em estado de putrefação. Ao corpo de alguém, entendeu? Nas religiões pagãs da época. Então, observe que coisa extraordinária. Ele pega aquela figura, né? Para explicar. Olha só, veio um... Não, é um excesso de tingimento, né? Bom... Amei. 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 Olha, bem costuradinha. É nela que será lida a Bíblia inteira esse ano. Que cheiro gostoso. É nela que será lida a Bíblia inteira por mim nesse novo ano. Tá bom? Nesse ano que estamos. Cinco capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. Agora, eu não leio só por ler, não, tá? Lê para guardar, para meditar, para praticar. E é... Aí eu vou lendo... O momento de eu ler a Bíblia inteira é o momento de eu ler a Bíblia inteira. Quando eu preciso pesquisar alguma coisa que me chamou a atenção, eu faço a marcação. Depois, em outro horário, eu pesquiso. É assim que funciona comigo. Para mim, fazia a diferença entre ler e meditar e pesquisar, estudar, tá bom? Tem crente que só lê a Bíblia quando vai pregar. Meu Deus, ou na igreja. Só Jesus. Então, ó. Bacana. Maravilha de Deus. Uma benção. Fica a dica, gente. Leitura perfeita. Está difícil de ler a Bíblia, dá sono. Letra pequena, muito desconfortável. Difícil de compreender e não sei o quê. NVI, leitura perfeita. Tem a versão leitura perfeita também. Na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, depois eu vou pôr aí na descrição do vídeo. Almeida Corrigida Fiel também tem, tá bom? A versão leitura perfeita. Meu Deus, amei. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas. Quando entrarem na terra que eles dão para a sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparada no fogo, como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereais, de um jarro, da melhor farinha amassada com um litro de óleo. Litro, né? Nas traduções mais antigas não vai estar litro, né? Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare um litro de vinho como oferta derramada. Um litro, veja aí. Esqueci agora como é que está na outra versão, mas as versões de Almeida, que são mais formais, elas tentam pegar mais características do hebraico, né? E aí você, e culturais também, e aí você não vai ter litro, mas ela é útil para comparação. Bíblias com folha amarela é uma coisa boa. Ó, dá para ver que as letras são boas. Não é só aquelas letras grandonas que são boas de ler, mas são feias. Não, são realmente muito do jeitinho que Messias Ferreira gosta. Dica aí para vocês. Não, 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 não.